O edital da edição do Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, autoriza a apresentação de documentos digitais para os participantes ingressarem no local das provas. Os inscritos no exame poderão usar o e-título, título de eleitor, assim como a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o RG Digital para se identificar desde que apresentados nos aplicativos oficiais. O participante que não puder apresentar o documento de identificação original com foto nos dias do exame, seja por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar as provas. Mas para isso, terá de apresentar boletim de ocorrência expedido a, no máximo, 90 dias da aplicação. Nesses casos, também será preciso passar por um procedimento especial, no qual serão coletadas informações pessoais, com o objetivo de comprovar a identidade. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, vai aplicar as provas do Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 13 e 20 de novembro. Estão inscritos, no exame, 3.396.632 pessoas, em todos os estados e no Distrito Federal. Outras informações, no site gov.br.inep. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.